Fique agora com um resumo semanal de As Aventuras de Poliana, de 19 do 11 a 23 do 11. Capítulo 134 Filipe fala para Roger desbloquear sua conta na rede social. Poliana pede para o comitê do Laço Azul ajudar João a entrar na escola. Mirella acha que está sendo paquerada por Luca Tuber. Kessia fala para Gleice, que contou a todos na escola que viu Eric dançando sapateado. Cláudia pede para Yasmin desbloquear a conta de Filipa. Antônio dá uma bíblia para João e Poliana estudarem sobre Deus. Guilherme vê Raquel, Mirella e Gabi saindo com Luca Tuber. Débora entrega o relatório médico para Marcelo. Nadine quer saber o que Valdisney faz na 11 até tão tarde. Débora pede para Marcelo não abandoná-la. Yuri cria um grupo desencalhado do altar. Cláudia chama a atenção de Benício e Gael por terem postado um vídeo de Yasmin. Jefferson diz para Valdisney que não quer ganhar dinheiro sujo. Poliana e João conversam com o Sr. Pangleton sobre Deus. Marcelo prepara o café da manhã para Débora. Hugo desfaz a amizade com Eric porque ele dança sapateado. Guilherme pede para Brenda não destruir a amizade dele com Jefferson. Capítulo 135 Poliana fala para Filipe que Verônica e o comitê do Laço Pink vão ajudar João a entrar na escola. Mirella continua achando que Luca Tuber está afim dela. Marcelo chama Guilherme para conversar. Valdisney diz para Cláudia que tem um motorista para levar Roger à reunião. Verônica fala para Ruth que o comitê do Laço Pink vai pagar os estudos de João. Luísa conta para Cláudia e Joana que Marcelo terminou com Débora. Benício, Gael e Mário gostam do site de busca criado pelo Sr. Pangleton. Elo conta para Poliana que o comitê conseguiu convencer Ruth a aceitar João na escola. Marcelo fala para Yuri que vai conversar com Luísa. Sophie visita Débora. Ciro pega Roger na 11 para levá-lo à reunião. Verônica liga para Roger e pede um empréstimo para ser usado pelo comitê do Laço Pink. Afonso explica para a mãe do João como fazer as vendas no açougue. Guilherme conta para Jefferson que Brenda o beijou. Filipe não quer que Verônica e o comitê ajudem João. Raquel fala para Mirella que Vinícius a paquera. Roger fala para Otto que a 11 deveria ajudar em projetos sociais e começar pelo comitê do Laço Pink. Poliana conta para João que ele vai estudar na escola Ruth Goulart. Marcelo vai à casa de Luísa e diz que precisa ficar um tempo com Débora. Jefferson conversa com Brenda e ela o beija. Capítulo 136 Ilô telefona para Josefa e avisa que João já pode fazer a prova diagnóstica na escola. Ruth libera uma sala para Yuri fazer a reunião. Ciro vê Jefferson com Brenda. Roger fala para Verônica que a 11 vai fazer parceria com o comitê do Laço Pink. Débora pede desculpa a Marcelo por não ter contado antes que não pode ter filhos. Glória elogia Verônica. Sr. Penglinton pergunta para Sara como estão os acessos ao site de busca. Joana proíbe Luigi e Mário de usarem o novo site de busca. Poliana ajuda João a estudar para a prova. Verônica avisa a Dona Branca que elas terão uma reunião na 11. Joana e Sérgio conversam sobre o site de busca. E Yuri faz a primeira reunião dos desencalhados do altar. Mirella assiste ao vídeo de Úrsula, uma vlogueira da escola. Mirella pede para gravar um vídeo com Úrsula. Kessia pede desculpa a Eric por ter revelado o segredo dele. Luca Tuber grava o vídeo de Úrsula e Mirella. Luca Tuber e Úrsula enganam Mirella no desafio da comida. Úrsula pede desculpas para Mirella e diz que vai ajudá-la a se vingar de Luca. Poliana e João chegam à escola e encontram Marcelo e Débora. Débora deseja boa sorte a João. Úrsula grava um vídeo com o Luca Tuber e o engana no desafio da comida. Capítulo 137 Afonso pergunta de Luísa para Josefa. Débora questiona com Ruth a entrada de João na escola. E Yuri conta como foi sua primeira reunião para Sophie. Elô chama os professores para a prova prática com João. Verônica, Branca e Gleice e Arlete chegam na 11 para a reunião com Otto. Luca Tuber conversa com Raquel e Guilherme fica com ciúmes. Filipa chama Hugo para ajudá-la a não deixar João estudar na Ruth Goulart. Poliana descobre que Marcelo e Luísa já foram namorados no passado. João faz a prova teórica. Filipa tenta convencer Hugo a entrar nos doutos. Lindomar flagra Filipa na sala de máquinas. Josefa fala para João que eles vão voltar para o Ceará. Poliana conta para Luísa que descobriu que ela e Marcelo foram namorados no passado. João não quer voltar para o Ceará. Mirela grava vídeo passando creme no rosto de Raquel. João diz para Poliana que sua mãe quer levá-lo para o Ceará. Raquel passa creme no rosto de Mirela. Capítulo 138 Marcelo tenta conversar com Luísa. Nancy vai ao quarto de Poliana procurar João. Poliana conta para Nancy quem é o grande amor da vida de Luísa. Conversando com Walt Disney, Sérgio tem uma ideia para um novo jogo. Durval quer saber onde estão Raquel e Mirela. Lorena leva Vinícius até Raquel e Mirela para ele ver como estão os rostos delas. João resolve voltar para o Ceará com sua mãe. Poliana conta para Luísa que João vai para o Ceará com Josefa. Walt Disney tenta convencer Jefferson a se juntar a ele. Sérgio e Nadine apresentam suas ideias de novos jogos para Otto. Josefa conversa com Luísa sobre levar João para o Ceará. Josefa ouve João conversando com Feijão. Sr. Penglinton sente a falta da visita de Poliana e liga para ela. Marcelo tenta convencer Josefa a não levar João para o Ceará. Gleice vai à padaria à procura de Jefferson. Josefa pergunta para João se ele quer ficar em São Paulo ou voltar para o Ceará.